Oi, eu sou a Dami e hoje vou responder as perguntas mais frequentes sobre o Lumi Hair. Antes de começar, essa é a página oficial do site do Lumi Hair e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para te ajudar caso você queira comprar ele. E essas são as meninas que usam o Lumi Hair. Antes de começar a falar do produto, responder as perguntas, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, o cabelo loiro, ruivo, encaracolado, com luzes, olha como funciona o Lumi Hair. Ele é muito bom, ele funciona mesmo, ele vale a pena. Olha só, todas elas usam, essas aqui são famosas, eu super indico. Essas pessoas são a prova que o Lumi Hair funciona. E hoje eu vou responder, como fazer o uso do Lumi Hair, se o Lumi Hair engorda, se as mulheres amamentando ou gestante pode utilizar, em quanto tempo tem resultado, se funciona para qualquer tipo de cabelo. Eu vou responder essas perguntas hoje. Olha, como fazer o uso do Lumi Hair? Consuma uma cápsula por dia do Lumi Hair pela manhã, pois a absorção dos nutrientes é maior e os resultados serão maiores. Simples assim. Lumi Hair proporciona tudo o que você precisa para ter um tratamento capilar completo e único. O Lumi Hair engorda? Não. A Lumi Hair foi criada para auxiliar no crescimento e saúde dos cabelos. Possui zero calorias em sua dose diária. Mulheres amamentando a partir dos seis meses pode utilizar. Gestantes devem consultar o médico, tá bom? A Lumi Hair é um tratamento de dentro para fora, ou seja, vai regenerar as células do seu cabelo a partir do equilíbrio do seu organismo, trazendo mais benefícios em conjunto com uma pele e unhas. A partir de 15 dias de uso, algumas pessoas já relataram melhora visível e outras relataram que viram mudança após 30 dias de uso. Faça o tratamento mínimo de três meses para manter seu organismo equilibrado e seus cabelos saudáveis, favorecendo inclusive o nascimento e fortalecimento dos novos fios de cabelo. Funciona qualquer tipo de cabelo? Sim. A Lumi Hair foi formulada para todos os cabelos, tipos de cabelo. A atuação das vitaminas acontece de dentro para fora dos fios, independente do tipo de cabelo. A Lumi Hair é liberada pela Anvisa? A Lumi Hair possui uma fórmula com tecnologia avançada, sendo considerada um suplemento assim dispensado de registro conforme resolução. Ele é, sim, aprovado pela Anvisa, pode tomar. Ele aceita cartão de crédito, divide, ele aceita boleto, ele tem uma garantia. Pode ficar tranquila e comprar, meninos. Dá o like e se inscreva. Beijos!